E os Etruscos influenciaram os Vênitos, como muitos estudiosos italianos preferem dizer, ou os Vênitos é que influenciaram os Etruscos? Se você quer saber mais sobre isso, fica no vídeo até o final, nós vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. Antes disso, eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, não esquece de compartilhar o conteúdo, e óbvio, de ativar o sininho das notificações para você continuar recebendo o conteúdo. Caso você não ative esse sininho das notificações aqui no YouTube, você não recebe mais nada. Sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Língua Amare, destinado para os Vênitos, e claro, a gente acaba falando sobre outras coisas também da Península Itálica, inevitavelmente. Antes disso, eu já falo para você, se você tem curiosidade, enfim, de aprender a língua vênita, nós temos curso de língua vênita, você consegue acessar aqui um link que está na descrição do vídeo, do curso de língua vênita, e também eu deixo frequentemente nos primeiros comentários do vídeo, vai lá, entra em contato comigo que a gente conversa mais sobre isso, tem turma aberta aí. Bem, antes, para a gente saber se foram os etruscos que influenciaram os vênetos, ou os vênetos é que passaram sua influência para os etruscos, é preciso a gente voltar bastante no tempo e, na verdade, ir lá para a língua vênita antiga. O que é essa língua vênita antiga? A língua vênita antiga é aquela que era falada, obviamente, pelos vênetos antigos, antes do império romano, antes do latim, a língua vênita antiga foi difundida. No total foram encontradas, então, cerca de 400 inscrições na antiga língua dos vênetos, a língua vênita antiga. É, obviamente, interessante que a gente continue falando que é uma língua vênita antiga, e não simplesmente trocar, enfim, falar venético, óbvio, não está errado, né? Os arqueólogos e tal, os linguistas, acabaram chamando a nossa língua vênita antiga como venético, porém, eles acabam distanciando muito, fazendo uma interrupção na nossa história. Isso é que muita literatura vênita acaba também defendendo, que seria mais interessante a gente chamar tudo que é antigo nosso como vêneto antigo, né? A língua vênita antiga, a história vênita antiga, e não separar, criar novos termos, porque daí a gente começa a criar como se fossem vários povos ali dentro, né? Então, o que não é verdade, por mais que você diga, ah, não, mas os meus vieram da Baviera, os meus, eu não sei o quê, eu tenho um lado da família que vem, eu não sei de onde, outro não sei o quê. Ok, mas não tem problema, porque, na verdade, quando entraram no território lá do Vêneto, a base comum da maior parte das pessoas é essa base venética, essa base do povo vêneto antigo, e é óbvio, é óbvio que eles acabaram sendo assimilados, e é óbvio que a sua base também está ligada aos vênetos antigos. E olha só, inscrições, essas inscrições na língua vênita antiga, que, segundo os estudiosos italianos, então, estariam relacionadas, sobretudo, a práticas religiosas e práticas funerárias, onomásticas, e também a instituições sagradas lá dos antigos vênetos. Em grande parte, porém, a língua antiga dos vênetos ainda não foi decifrada, em grande parte, tá bom? Então, tem que ter cuidado para tirar algumas conclusões precipitadas, né? Traduções mais convincentes e intrigantes, e antes de falar sobre isso, eu gostaria de dizer que existem várias linhas de estudos que pesquisam sobre os vênetos antigos, as linhas dos italianos, as linhas de outros povos ali também, e muitos desses autores que falam sobre a história vêneta, às vezes, preferem excluir, não excluir, mas preferem não ficar apenas com as linhas dos estudiosos italianos, porque, segundo eles, existe muito preconceito com os vênetos e assim por diante. Então, se pontua aqui que traduções mais convincentes e intrigantes, a respeito da língua vêneta antiga, que se relacionam também com a toponomástica e práticas comerciais, nos oferecem, na verdade, os estudiosos eslovenos, e não aqueles estudiosos italianos, tomando por base a ideia de que a língua deles, ou seja, a língua esloveno, a língua deles, o idioma eslavo de característica muito arcaica e com muita afinidade, inclusive, com as línguas bálticas, tenha conservado muita semelhança com a língua dos vênetos antigos. É isso que se defende, pelo menos os estudiosos dessa linha de pesquisa eslovena, sobre o venético, sobre a língua vêneta antiga, eles defendem que sim, que o esloveno tenha conservado muitas dessas palavras da língua vêneta antiga, que também eram utilizadas na região do Vêneto, e obviamente ficam na nossa base também. Não se sabe especificamente quantas e como, mas é óbvio que muito do venético antigo está dentro da nossa língua vêneta moderna, atual. E olha, o alfabeto vêneto, lá, o alfabeto vêneto antigo, fundamentalmente, ele tinha 18 letras, mas as variações patavinas, ou seja, as variações do venético antigo faladas dentro da província de Pádua, a língua vêneta antiga falada em Pádua, e também, principalmente, na cidade de Este, que era uma cidade muito importante para a época, pelo menos que foi achado, muitos, né, das escavações, tinha algumas letras a mais, e aí que entra essa discussão sobre os etruscos, se foram os etruscos que influenciaram os vênetos, os vênetos que influenciaram os etruscos. Não se sabe no que, aqui os autores falam, né, não se sabe no que se baseiam algumas argumentações que muitos estudiosos italianos declaram que o alfabeto vêneto deriva do alfabeto etrusco, talvez por causa de um preconceito típico italiano contra os vênetos, destacam aqui esses autores vênetos, né, que seria um preconceito que sempre quer ver os vênetos menos aculturados do que os etruscos, e depois, né, tardiamente, depois menos aculturados do que os romanos. Inclusive, essa é uma das críticas dos estudiosos lá da história vêneta antiga, que eles dizem, nossa, parece que os vênetos antes da chegada dos etruscos e depois da chegada dos romanos não sabiam nem se pentear o cabelo, tá? Os quais, né, os etruscos, os quais, na verdade, a gente precisa voltar lá para a história, se a gente coloca uma lupa na história, a gente vê que, na verdade, os etruscos, eles chegam quatro séculos, quatro séculos depois dos vênetos, tá? Então, isso aqui acaba dizendo muita coisa, só um idiota é que não percebe, né? Se você tem o povo vêneto que está ali há quatro séculos antes dos etruscos e dez séculos antes dos romanos, e aí todo mundo chega depois e os vênetos são os retardados que não sabem nada, tem que vir os outros de fora para ensinar, é meio estranho, tá? Meio estranho para não dizer tendencioso, né? Uma coisa meio tendenciosa. Então, na verdade, poderia ser o contrário, se defende, que muita coisa vêneta, assim como a tecnologia hidráulica, tá? Dos vênetos antigos, que, aliás, foi encontrada também nas proximidades ali dos territórios etruscos, ela, junto, não só dessa tecnologia apurada vêneta, como a tecnologia hidráulica e como tantas outras, que essa aqui era especificamente usada, por exemplo, para tubulação e também para agricultura, mas também, por que não, a própria língua, o próprio alfabeto vêneto, talvez tenha sido passado dos vênetos para os etruscos, como alguns estudiosos aí hoje em dia já estão começando a desconfiar disso, tá? Por quê? Se você tem uma população que é mais antiga do que os etruscos ou do que os romanos, e aí os caras chegam, né? Quatro séculos depois dos vênetos e os romanos dez séculos depois dos vênetos. Bom, seria o mais comum, né? Que os vênetos teriam passado algumas coisas para eles e do que eles teriam passado para os vênetos ali dentro da península, né? Porque, obviamente, os vênetos já tinham uma ramificação maior ali, já tinham uma abrangência, né? Uma adaptação maior ali dentro. Bom, me deixa aí a sua opinião, o seu comentário, obviamente essas coisas estão todas abertas ainda, ninguém sabe, enfim, para falar 100% sobre isso, sobre aquilo. Me deixa aí também a sua opinião, se você concorda com essa visão de alguns autores aqui, ou se você concorda que, enfim, os etruscos é que passaram muitas coisas para os vênetos, depois os romanos e assim por diante. Deixa aí a sua opinião, seu comentário e também não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Caso queira aprender a nossa língua, então, a língua vêneta, eu te aconselho a falar comigo, tem o link na descrição do vídeo, também aqui nos primeiros comentários e a gente se vê. Tchau, tchau, estrucão! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!